Às vezes penso o quanto sou feliz sendo mais eu E valorizando as pessoas da forma que elas são E que nada eu seria se não houvesse um amor maior dentro de mim E que minha maior riqueza é o hoje Sorrir é o que aprendi E escolhi ser feliz Ah, como eu queria voltar no tempo E te dar aquele abraço Nem que fosse pra me despedir Como eu queria agora ter você aqui Nem que fosse pra me perturbar Puxar meu cabelo, tentar me derrubar Ah, como eu sinto falta Eu sei, não vai adiantar Você agora não pode me escutar Mas eu queria que soubesse que ninguém vai ocupar o seu lugar E o que fez aqui vai ecoar onde você está Sempre vou te amar Nunca vou te esquecer Olha por nós aí, estamos com saudades de você Desculpa por não demonstrar E às vezes não dizer Que você foi bem melhor Do que algum dia eu pude querer Sempre vou te amar Nunca vou te esquecer Olha por nós aí, estamos com saudades de você Desculpa por não demonstrar E às vezes não dizer E você foi bem melhor Do que algum dia eu pude querer Nunca imaginei Que fosse o perder assim Mesmo assim Mesmo assim você foi forte E lutou até o fim Com você eu aprendi Valorizar os que estão aqui Mas sinto saudade Espero que entenda que eu sei Não vai adiantar Você agora não pode me escutar Mas eu queria que soubesse Que ninguém vai ocupar o seu lugar E o que fez aqui vai ecoar onde você está Sempre vou te amar Nunca vou te esquecer Olha por nós aí, estamos com saudades de você Desculpa por não demonstrar E às vezes não dizer Que você foi bem melhor Sempre vou te amar Nunca vou te esquecer Olha por nós aí, estamos com saudades de você Desculpa por não demonstrar E às vezes não dizer Que você foi bem melhor Do que algum dia eu pude Querer Eu sei Não vai adiantar Você agora não pode me escutar Mas eu queria que soubesse que Você agora não pode me escutar 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 O que é isso?